É isso aí pessoal e vamos aqui a mais uma notícia IPEC Governo Lula é aprovado por 37% e reprovado por 28% No terceiro levantamento do ano sobre a gestão do petista Dados mostram que a avaliação positiva oscilou para baixo Terceiro mandato do presidente Lula começou em janeiro Pesquisa IPEC divulgada nesta sexta-feira pelo jornal O Globo Aponta que 37% dos brasileiros classificam a terceira gestão do presidente Lula Como ótimo ou bom Os que a classificação como regular são 32% Enquanto aqueles que avaliam como ruim ou péssimo somam 28% Os que não sabem ou não souberam responder são 3% A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos Luiz Inácio Lula assumiu o terceiro mandato em janeiro deste ano Após derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro Que não se reelegeu Os dois primeiros mandatos de Lula foram em 2002 e 2006 Em relação à pesquisa anterior divulgada em 11 de abril A avaliação positiva de Lula oscilou dois pontos percentuais para baixo Passando de 39% para 37% Já a reprovação oscilou dois pontos para cima de 26% para 28% É isso aí pessoal Agradeço a vocês pela companhia Peço a vocês que se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificação E se puder deixar o seu gostei Nos ajuda muito dentro da plataforma Desde já agradeço Valeu E se inscreva no canal